Neste domingo, antes da vitória sobre o Fluminense, além de 11 associadas do Galo na Veia, uma torcedora muito especial entrou em campo com os jogadores do Galo. Kelly da Silva Barbosa, de 24 anos, está em tratamento contra o câncer de mama. Ela foi diagnosticada no dia 16 de maio deste ano e ficou feliz ao saber que o Atlético apoia a campanha de prevenção à doença. Eu acho lindo, eu fico super emocionada porque é uma situação complicada, é difícil, principalmente a gente que é jovem. É bom para, inclusive, eu acho que o Galo está fazendo uma iniciativa linda, porque realmente a gente tem que dar uma sacudida na população, porque tem muitas mulheres que estão morrendo de câncer de mama e não sabem porquê. Então é importante mesmo essa campanha, as mulheres se conscientizarem. A campanha Outubro Rosa tem como propósito a mobilização para que as mulheres acima de 45 anos, de 2 em 2 anos, façam a mamografia computadorizada. É importante o diagnóstico precoce. Kelly, além do apoio do noivo, tem muita força de vontade e amor ao Galo. Eu descobri que o Galo estava apoiando essa campanha. Ele sempre vem comigo, em todos os jogos, me apoiou. Inclusive, meu médico falava comigo, olha, não pode ir, eu ia escondido. Mas é porque eu amo o Galo e eu acho que... e fez bem, fez bem para mim, foi bom para minha alma. Galo, Galo 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 Galo